Oi, eu sou a Bianca, sou psicóloga do time de saúde do CLUD e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão. Quando se fala em depressão, é difícil achar alguém que nunca tenha ouvido falar sobre isso, nunca tenha tido dúvidas sobre isso ou uma pulga atrás da orelha. Também é comum ter visto alguém passando por uma depressão e não ter conseguido identificar, achando que era falta de força de vontade ou alguma coisa nesse sentido. A depressão é considerada um diagnóstico amplo, já que ela pode apresentar diferenças em relação aos sintomas, ou seja, os sintomas podem variar. Isso significa que as características de um certo grupo de sintomas se referem a um tipo de depressão e outro grupo a outro tipo, já que a depressão pode ser considerada leve, moderada ou grave. O que pode variar nos sintomas é a intensidade, o tempo de duração e o quanto esses sintomas comprometem a vida da pessoa, seja em suas atividades do dia a dia, seja em sua relação consigo mesmo e com outras pessoas. O fato de ser um diagnóstico amplo permite que a gente diga, então, que existem depressões, no plural. Também é importante que um profissional de saúde mental faça o diagnóstico diferencial da depressão para outras doenças e também identifique quando e se ela está associada à ansiedade e ao uso abusivo de álcool e outras drogas. De maneira geral, os sintomas vão sempre de encontro ao humor deprimido, a perda de interesse nas atividades do dia a dia e a fadiga, que é aquele cansaço geral. Algo essencial que precisa ser discutido ao falarmos da depressão é que ela é diferente da tristeza que eventos da vida podem trazer, mas que é uma tristeza que chega, fica um pouco e vai embora. Geralmente, a tristeza é mais um dos tantos sentimentos difíceis dos quais a gente tenta fugir e evita sentir, mas ela também é muito importante quando traz a possibilidade de reflexão e de autoexame. Já na depressão, quando olhamos de forma mais atenciosa, percebemos que se trata de sintomas que são persistentes e que comprometem a vida da pessoa de algumas formas. Pode vir junto desse humor deprimido uma sensação de vazio, que é invasiva, seguida da perda do interesse nas atividades do dia a dia, o cansaço e também problemas para dormir ou acordar, alterações no apetite, no peso, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio, que estão relacionados a sentimentos de culpa e falta de autoconfiança. E existem também fatores de risco que podem desencadear episódios depressivos. Então, ter uma doença crônica, como a diabetes ou câncer, ou ter tido uma doença aguda grave recentemente, como o acidente vascular cerebral ou um infarto, são alguns desses fatores de risco. Alguns sintomas físicos de doenças podem ser mais intensos em pessoas com depressão. E, por último, as condições de vida e o isolamento social também podem agravar esse quadro. Em alguns casos, após avaliação médica, é indicado o uso de medicação para amenizar os sintomas. Junto ao acompanhamento psicológico, estar em grupos de apoio, mapear e aceitar o suporte das pessoas próximas, pode fazer com que a depressão deixe de fazer parte da vida de uma pessoa. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você se identificou ou conhece alguém que esteja passando por essa situação, procure um profissional da saúde mental para te ajudar com o diagnóstico e compartilhe com amigos e familiares. Espero que tenha te ajudado. Até uma próxima!